Fala aí pessoal do YouTube, eu sou o Evo e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Shadow no Sonic the Hedgehog E pessoal, é... pra quem é novo no canal, já se inscreve aí pra gente continuar Pessoal, era pra gente estar na segunda zona, mas o que aconteceu? É... como eu poderia explicar isso pra vocês? Eu gravei a segunda zona e eu ainda peguei mais duas esmeraldas, ou seja, só falta duas Mas o que aconteceu? Eu acabei excluindo o vídeo, tinha ficado muito fera Mas pra compensar, esse aqui vai ser mais legal que aquele outro Isso eu garanto A gente já tá aqui na terceira zona, a Spring Yard Que é uma zona bem doida E tem que tomar muito cuidado nessa zona, que ela é uma zona traiçoeira Ali você tinha que ser bem rápido pra vir nessa plataforma flutuante Que vai te levar pra essas plataformas flutuantes É muito louco Lembre-se de terminar a fase com 50 anéis ou mais Pra você ir pra... Pra fase especial, onde você pega a esmeralda de casa O chefe dela eu acho bem legal até, mas o mais legal do Sonic no meio de chefe É o da Starlight Olha muito pra ver você ficando Pulando nos trampolins enquanto ele vai cho... Enquanto você tem que acertar as bomb... Tipo umas bombinhas Depois vocês vão ver Tá, esse bicho aqui, ó É fácil matar ele, ó Assim, ó Tá, voltei aqui Tem essa parte aqui onde eu... Onde eu levei dano, né E cuidado nessa hora E já passei ali naquela parte Que vai vir uns caranguejos Mas nada que o Spin Dash não resolva Tá, aqui Você tem que tomar cuidado pra não levar dano daquilo ali Porque senão... Você não vai conseguir recuperar os seus anéis até o final da fase Eu sei disso porque eu já aderi essa hack E também o normal, que é do Sonic E aqui já é o final da fase E a gente chega na quinta fase, pessoal Vou mostrar pra vocês pra gente não consumir grande parte do vídeo E aí, pessoal Conseguimos pegar a quinta esmeralda do Carlos E vamos prosseguir Dota a jornada Só falta um minuto Pra pegar as três anéis até o Sonic Ou melhor, Shadow Shadow 1 Segunda fase do Spring Yard E agora é só descer bem aqui Que o negócio vai começar Essa fase aqui não é tão tranquila assim, não Com a outra Tu é doido Voltei bem aqui, pessoal E... Meu Deus Tá, agora sim Então, tô de volta aqui Bati no caranguejo Que ele é feião Olha o caranguejo feião Tá, agora eu voltei Da onde a gente parou Bem ali, ó Vai ter um... De visibilidade Você pode não querer perder tempo pegando ele Mas... Pode ser útil Como não pode ser útil Mas eu não vou gastar tempo Pegando ele Tá bom Admito É bom pegar ele Aí você passa lá e volta Uma parte chata Da sua fase Só tem que ter paciência Até você bugar o jogo Peraí What say? O jogo bugou Era pra... Veio um escudo Era negócio de invencibilidade O bagulho é louco Muita calma nessa hora Jesus Eu certinho Que eu ia ficar Eiii A moto tá passando Eiii Voltei bem aqui A gente vai pelo caminho Mais fácil Que o caminho Por cima Ah Meu Deus do céu Voltei numa partezinha Bem aqui na fase Não é o início Aqui, tá? É outra parte da fase Mesmo Mesmo E aqui vamos Para nosso Último Special Stage E lá vamos Nós E agora Todas as esmeraldas Foram coletadas E pegando Três delas O seu final Verdadeiro Está garantido E agora Última fase Da Spring Yard Zone Como se vocês puderam Ver esse vídeo De muita nubada Eu levei um espinhada No Junior Literalmente No Junior E agora Eu vou pegar ali O negócio Que é um escudo Vai Opa Eu sei Que eu vi uma coisa Em cima Oh meu Deus Que alto Eu não consigo pegar Tentei ali Mas ainda Acabei levando dano Que foi melhor ainda É melhor levar dano Que pegar os itens Sonic Todo mundo sabe Porque dano é bom Só que não Mito mesmo É que conseguiu Zerar o Sonic 1 Não levar dano Uma vez Se quer Aí é mito Aí o cara Pode chegar Na entrevista De um perigo E falar Ô Que que você Vida Zerar o Sonic 1 Rapaz Tá pensando Que Deixa O Por aqui E lá Vamos Nós Nessa zona Chata Mas É chata Meno Nossa Quase Eu fiz Uma cagada Aqui Legal Boa Pessoal Agora Entendo Essa parte Aqui Agora Vou passar De boas Aqui E Agora Parcão Alinho Aqui Quase Chegando E Morreu Pessoal Voltei Aqui Pro Chefe E Agora Façam Suas Apostas Pra Ver Se Eu Vou Ganhar Eu Aposto Bicho Pirueta Que Eu Ganho De Primeiro Vai Bem Aqui E E Tá Agora Vem Aqui Vem Aqui Vem Vem Chato Vem Aqui Vem 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 Aqui Mano Esse Bicho Tá Cego Também Foi Feito Na Cega Né Bicho Cego Cego Sem Vergonha Ae Boa Não Morri Mas Ainda Ganhei Sem Anel Só Espero Que Vocês Tenham Gostado O Vídeo Ficou Meio Lão Mas Ficou Bom Espero Que Tenham Gostado E Fui